Saudações Desta saudade que me causa grande dor Posso dar boas notícias pelo pouco que já fiz Consegui achar emprego, foi de tanto procurar Não é bem o que esperava, mas já dou graças a Deus Meu salário é muito pouco, mas já posso até sonhar Em te ver no fim do ano e me embalar nos braços seus Dê lembrança aos meus amigos que por mim te perguntaram Diga a todos que estou bem, mas não me esqueça de escrever Nem lhes conte que estou triste pra ninguém se preocupar Mas me mande o seu retrato pra que eu possa te ver Fico até tarde da noite no meu quarto de pensão Imaginando as belezas do meu querido lugar Eu sinto falta de tudo que deixei no meu rincão Apesar do meu cansaço, meu consolo é recordar Aos domingos não trabalho, minha saudade é maior Meus passeios não tem graça e eu não tenho aonde ir Só tristeza e amargura está vivendo ao meu redor Não arranjo namorada porque gosto só de ti Dê lembrança aos meus amigos que por mim te perguntaram Diga a todos que estou bem, mas não me esqueça de escrever Nem lhes conte que estou triste pra ninguém se preocupar Mas me mande o seu retrato pra que eu possa te ver Nem lhes conte que estou bem, mas não me esqueça de escrever Nem lhes conte que estou bem, mas não me esqueça de escrever Nem lhes conte que estou bem, mas não me esqueça de escrever Nem lhes conte que estou bem, mas não me esqueça de escrever Nem lhes conte que estou bem, mas não me esqueça de escrever Nem lhes conte que estou bem, mas não me esqueça de escrever Nem lhes conte que estou bem, mas não me esqueça de escrever Nem lhes conte que estou bem, mas não me esqueça de escrever Nem lhes conte que estou bem, mas não me esqueça de escrever